Bom dia, olha o estado deste vaso. Francesco Baldi, olha isso, olha a devastação que está este vaso, olha isso, olha o que é isso. Só que este vaso passou por três ciclones, vento, muita chuva, calor, chuva de novo, esfria, esquenta. Olha o estado deste vaso. Este vaso fica ali na entrada da casa, na parte de quem chega, sabe? Num cantinho que eu botei ali, que eu botei três vasos e eu esqueci do vaso. Apesar de tudo ainda está com uma floração, gente. Olha isso aqui. Olha o estado que está este vaso. Eu comecei a cortar. Eu digo, vou ter que mostrar porque não dá para acreditar. Não dá. Como eu tenho vários vasos, vasos, vasinhos que eu tenho mudinhas de paraguaense, eu vou aproveitar para esvaziar estes vasos. Vou cortar todos estes aqui, vou replantar todos estes aqui junto. Vou fazer uma mescla dos dois junto para aproveitar este vaso, que é um vaso muito antigo. Este vaso acho que tem, no mínimo, 30 anos. Então, é muito antigo. Muito, muito, muito antigo. É o tempo que eu me mudei para a minha casa e eu comprei vasos. Então, ele é muito antigo. Mas eu fiquei horrorizada. Fiquei assim, eu digo, é uma devastação. Olha isso. Olha o estado que está isso aqui. Então, agora eu vou organizar e aí eu venho te mostrar como é que ficou. Será que eu consigo consertar? Será? Olha como está. Tudo aqui, o que eu consegui salvar, né? Eu botei para cá, cortei todos os talinhos, tudo aqui. E agora eu vou botar as paraguaenses aqui, que também são várias mudinhas. Eu gosto muito dessa combinação. Aqui tem uma folhinha já brotando, ó. Olha que bonitinha. Então, é isso. Olha só, finalizei. Várias mudinhas de paraguaense. Então, enchi todo aquele espaço. E aqui atrás, o Francesco Baldi. Olha que lindeza de vaso. Olha só. Provavelmente todas vão dar certo. Porque a paraguaense e o Francesco Baldi é de extremo. Não precisa se fazer nada, né? Qualquer folhinha da paraguaense vira uma muda. E está para vir muita chuva amanhã. Então, eu vou botar ela... Não sei se eu deixo aqui em cima. Está bem fechadinho, né? Não vai ter problema de sair da terra, né? Então, eu vou deixar que tem um solzinho bem bom hoje. Eu vou deixar aqui pegando. E eu acho que ficou super bonito. Deixa eu fazer um passeio. Olha. E aí, muito melhor, né? Que venham agora, que elas cresçam, que elas enraizem e que fiquem lindas e maravilhosas. Eu gosto de ver assim, a planta assim. Eu não gosto quando a fila fica estiloada, como estava. Eu fiquei horrorizada quando eu vi o vaso. Eu digo, eu tenho que mexer, porque não tenho condições de ficar. Então, ficou super bonito. Gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado. Continuem se cuidando. Beijo, beijo. Tchau, tchau.